Qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é a fonética, na alfabetização. Então, por exemplo, vou falar o P e o B. Pá, bã, pá, bã, pã, bã. Você tem P e B, você tem que distinguir. Você sabe que depois de um tem M, depois de outro tem M. Mas você vem aqui, novamente, para o Hadobe. Qual que é o seu ponto forte? O meu ponto forte, o meu talento é a história. Então, eu vou inventar uma história com P e o B. O papai do pato e o bisavô do boi. Eles estavam tocando carnaval, tocando batucada. E aí, o papai do pato e o bisavô do boi, pá, pá, pá. Ele tocava a caixa assim, pá, 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 pá. Bumbo, bumbo, bumbo. A sonoridade do instrumento do pato e do boi tem o P e o B. E a criança começa a colocar isso na história. Eu crio uma música com os instrumentos, com a caixa e com o bumbo. Eu faço uma artes plásticas. Eu coloco uma dança, um objeto, um brinquedo, um instrumento musical. A caixa e o bumbo. Então, o papai do pato e o bisavô do boi. Pula carnaval tocando bumbo, bumbo. Bumbo, 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 bumbo. Então, eu vou pá, pá, pá. Bumbo, pá, pá, pá. Bumbo, pá, bumbo, pá, bumbo, pá, bumbo, pá, 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 pá. A sonoridade, olha só como as palavras pipocam em música. O P e o B é super percussivo. E eu trago esse meu talento da história. Papai do pato, bisavô do boi. Dois personagens que tocam instrumentos e os fonemas estão conectados em uma história, ao universo brincante da criança. A música, a história, a dança, as artes plásticas. E assim você... Então, novamente, qual que é o seu objetivo e qual o seu talento? Eu tô dando o meu exemplo com o meu talento através das histórias. E você, qual que é o seu talento?